Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodama trazendo mais Ceará pra você. Quero falar de dois assuntos neste vídeo. Primeiro, a negociação do Ceará que quer o lateral esquerdo William Formiga, jogador aí do Vila Nova de Goiás e já abriu negociações, né? Depois de anunciar aí quatro reforços para a próxima temporada, o Vozão tem o desejo de contar com o lateral esquerdo William Formiga. E o segundo assunto, Vina foi oferecido a muitos clubes, Grêmio, São Paulo, Vasco, teve também clube do exterior, lá da Arábia Saudita também interessado no futebol do Vina, só que nada foi concretizado até agora. Portanto, a questão que fica é o seguinte, se Vina baixar os seus rendimentos, ele pode permanecer no Ceará? Vamos saber detalhes dessa informação neste vídeo, mas antes eu te convido, meu amigo, torcedor do Ceará, te inscreve no canal. Te inscreve no canal porque aqui no canal, Roberto Kodama, eu trago sempre informações importantes do Ceará pra você. Então te inscreve no canal, dá joinha, deixa o seu comentário e compartilhe este vídeo. Primeiro assunto, William Formiga. Vozão quer o lateral esquerdo do Vila Nova, já abriu negociações e pode ser o quinto reforço do Ceará para a temporada 2023. Ceará que segue reformulando o elenco para a próxima temporada, depois de acertar a contratação de quatro nomes, o Vozão tem interesse em mais um atleta. Trata-se do lateral esquerdo William Formiga, que defende as cores do Vila Nova. A informação foi divulgada inicialmente pelo Futebolês e confirmada pelo Esportes O Povo. William tem contrato com o Vila Nova até o final de 2023, portanto o alvo em negro de Porangabuçu tem o desejo de contar com o futebol do lateral esquerdo em definitivo. E já abriu conversas com o empresário do jogador para tentar chegar a um acordo. O atleta de 27 anos defende as cores do clube goiano desde 2020, quando deixou o Grêmio Novo Horizontino para rumar ao Vila Nova. No Tigre, William Formiga disputou 115 partidas e marcou dois gols, além de ter distribuído três assistências. Em 2022, ele esteve em campo 51 vezes e não balançou as redes nenhuma vez. Na primeira temporada pelo Vila Nova em 2020, o lateral esquerdo foi titular da campanha que culminou no título da Série C do Campeonato Brasileiro. Naquela oportunidade, os goianos venceram o Remo nos dois jogos da final e foram campeões da competição com um placar agregado de 8 a 3. Caso acerte a chegada de William Formiga, ele será o quinto reforço confirmado pelo Ceará para a temporada de 2023. Antes do lateral esquerdo, o Vozão anunciou o zagueiro Thiago Pagnozatti, ex-Nagoia Grampus, o meia Arthur Rezende, ex-Vila Nova, o volante Kaique, ex-ituano e o meia Jean Carlos, ex-Náutico. Tá aí, portanto, pode ser mais um reforço para o Vozão para a temporada 2023, com o objetivo aí de subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. Segundo assunto que eu quero falar com vocês é sobre a questão do Vina. Ele já foi oferecido para grandes clubes do futebol brasileiro da Série A e nenhum fechou. Por quê? Por causa do alto salário dele. Ele recebe em torno de 500 mil reais mensais no Ceará. O Grêmio nem fez a proposta depois de saber do alto salário do jogador. Vasco, São Paulo, Grêmio, Auitirádio da Arábia Saudita foram clubes aí com sondagens querendo o futebol do Vina. Porém, o Vina continua sem fechar com nenhum clube. E a pergunta que fica, se não fechar com nenhum clube, ele tem a possibilidade de continuar no Ceará? Você, torcedor do Ceará, gostaria de continuar com o futebol divina? Pois, segundo consta, informação do futebolês do Danilo Queiroz, existe um contrato com o Ceará de que, caso o Ceará caísse para a Série B do Campeonato Brasileiro, o salário dele, que hoje é em torno de 500 a 600 mil reais, baixaria para 250 mil reais. Obviamente que ainda é um salário alto para a Série B, mas já ameniza um pouco. Ainda mais que o Ceará negociou o Mendoza com o Santos, o que já baixou um pouco a folha salarial do Vozão. Bom, agora o problema não é só isso, o problema não é só o salário, não é só a folha de pagamento. O problema é que ele já não tem mais clima com a torcida do Ceará. Mas, caso ele declarasse amor ao Ceará e dissesse, eu quero disputar a Série B com o Ceará, eu amo esse clube, coisa e tal, a torcida do Ceará aceitaria o Vina continuar no Ceará? Essa é a pergunta que fica. Acredito eu que uma boa parte da torcida aceitaria sem problema nenhum. Mas, uma outra parte, com certeza diria que o ciclo do Vina terminou no Ceará, que não há mais clima para ele continuar no Ceará. A relação com a torcida estaria desgastada. A verdade é que, mesmo clubes grandes do futebol brasileiro não querem pagar 500 mil para um jogador de 30 anos e que não vende uma boa temporada, a temporada 2022, sobretudo no segundo semestre, não foi nada boa. Lembrando que no início do ano, até julho, ainda estava jogando em alto nível. Em julho, inclusive, tem uma matéria do O Povo, que diz o seguinte, Vina foi o segundo jogador com mais passes decisivos do Brasileirão à frente de jogadores como a Rascaeta, Dudu e o Ganso. Atrás apenas do Scarpa, que teve 67, e o Vina com 47 passes mais decisivos do Brasileirão até julho deste ano. Só relembrando, o Scarpa teve 67, Vina 47, a Rascaeta 40, Dudu 38 e Ganso 37. Inclusive, o Vina figurou na seleção do primeiro turno, conforme só foi score do primeiro turno do Brasileirão. Na pontuação geral de todos os jogadores atuantes do Campeonato Brasileiro, isso no primeiro semestre, Vina estava atrás apenas de Scarpa e a Rascaeta. Portanto, enquanto o Ceará estava em uma fase boa, o Vina jogava um bom futebol. Isso no tempo do Donival Júnior. Claro que depois, com o Ceará caindo de rendimento, principalmente com o Marquinhos Santos, com o Lúcio Gonzalez e, finalmente, com o Juca Antonello, o Vina, assim como todo o grupo, caiu de rendimento. Em 2022, ele tem 55 jogos, 12 gols e 5 assistências. No total, ele tem 151 jogos, 42 gols e 23 assistências. São números muito interessantes do Vina no Ceará. O que pesa contra ele se continuar no Ceará? Primeiro, ele não aguenta a pressão. Se a torcida começa a avaliar, ele já se irrita e parte para cima, como aconteceu num jogo do Ceará. Segundo, a questão importante. Acabou o ciclo do Vina no Ceará? Terceiro, ele seria um desagregador. Poderia rachar o elenco. Ele ganhando um salário, por mais que ele reduzisse para 250 mil, seria um salário maior de todo o grupo. E poderia, quem sabe, desagregar o elenco do Ceará. Em terceiro lugar, a torcida tem ele como sendo um cara pipoqueiro, que provoca o juiz até ser expulso para ficar de fora da partida seguinte, que depois de uma derrota, ele foi fazer festa com os companheiros. Então, tem toda essa imagem negativa do Vina perante a torcida. Mas, se ele aceitar reduzir o salário dele até para 250 mil ou, quem sabe, até menos, ele se focasse na Série B, seria um acréscimo, em tanto, devido à qualidade do jogador. Ele, na Série B, poderia até se consagrar como o craque da competição. Porque Série B não é qualidade técnica. Série B, muitas vezes, é vigor, é força física. É bola para o mato, porque é jogo de campeonato. E ele, com a técnica dele, se consagraria, com certeza. Ia deitar e rolar sobre os jogadores da Série B, contra os clubes da Série B. E poderia dar a volta por cima no Ceará, sem sombra de dúvidas. E agora, com a contratação de Giancarlo do Náutico, ele poderia perfeitamente jogar junto com o Giancarlo. Quem sabe o Giancarlo um pouco mais à frente, tomando o lugar que foi do Mendoza, né? E, tendo ali, mais o Clebão como jogador referência, o 9 do Ceará, e o Vina, abastecendo esses dois jogadores, seria um esquema a ser pensado pelo técnico Gustavo Morínigo. E, quem sabe, não costura um contrato com ele. Na Série B, você vai ganhar 200 a 250 mil por mês. Se subir, teu salário volta para os 500 mil. Seria uma forma aí de tentar convencer o jogador a permanecer no Ceará. Só que, a realidade não é essa. A realidade é que ele está sendo oferecido a vários clubes da Série A e estão tentando queimar o jogador. Mas o jogador, a princípio, já está queimado com a torcida. Mas a pergunta que eu faço neste espaço é o seguinte. Se ele não se acertar com nenhum clube, você, torcedor do Ceará, aceitaria ele para disputar a Série B ou acha que o ciclo do Vina já se encerrou no Ceará? Deixe nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Se gostou do vídeo, dá joinha, dá joinha que sempre apoia o canal. E o mais importante, te convido, meu amigo, torcedor do Vozão, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal, Roberto Kodama, eu sempre trago informações importantes do Ceará para você. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus. E o mais importante, te inscreve no canal,